Peixis parcelado oferece facilidade de pagamento, mas pode levar a dívidas. Veja dicas para não se enrolar. Segundo especialistas, controle financeiro e até grupo no WhatsApp podem ajudar a limitar gastos. Assisto agora em... Últimas notícias. O Peixis chegou assustando muita gente, mas se tornou queridinho pela facilidade do pagamento, com transferência instantânea e sem custos. Apenas em seu primeiro ano, mais de 104 milhões de pessoas fizeram pelo menos um pagamento por ele. A agilidade se torna ainda maior com a opção de parcelamento do Peixis. Embora a modalidade anunciada pelo Banco Central, chamada de Peixis Garantido, ainda não tenha sido lançada, algumas instituições oferecem crédito para o consumidor parcelar seu pagamento. No Banco Santander, o cliente divide o valor em até 24 vezes, com débitos mensais automáticos e juros que começam em 2,09% ao mês. Procurados pelo G1, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco disseram que ainda não aderiram à modalidade. E o Nubank não respondeu à reportagem. No Pica e no Digio, Banco Digital do Bradesco, o cliente pode converter saldo do cartão de crédito em Peixis. E aí os valores estão sujeitos às regras e aos juros do cartão. No mercado pago, o juro evolui de acordo com o histórico do cliente, mais parte de 2,5% ao mês. E é aqui que especialistas ouvidas pelo G1 pedem um pouco de atenção, para que a facilidade não se torne descontrole e até uma dúvida no futuro. A planejadora financeira Aline Soaper e a professora de coordenadora dos Centros de Estudos em Finanças da FGV e Asp Cláudia Yoshinaga dão dicas de como não se enrolar. Soaper já viu muitos casos em que a pessoa fazia pequenos PEIX diários de R$ 10, R$ 20 e, no fim do mês, se assustava com um rombo R$ 500, até R$ 800 bem naquela semana dura antes do pagamento. No fim do mês, sobrava apenas a pergunta, como eu gastei tudo isso? Esses pequenos gastos, sem perceber e sem previsão no orçamento, são grandes vilões do planejamento financeiro. Abre aspas. E agora a gente tem outro problema, a nova modalidade de parcelamento do PEIX. Já vi casos em que a pessoa pode parcelar o pagamento em até 24 vezes, uma nova espécie de cheque pré-datado, mas com juros altos. Quem recebe, ganha à vista, mas quem parcela arca com o juro. Fecha aspas. Conta planejadora. A outra preocupação de Soaper é que o valor da parcela é debitado automaticamente da conta. Então, se a pessoa não tiver saldo naquele mês, o dinheiro pode sair do cheque especial, e aí entrar no esquema de juros altos da modalidade, diz a planejadora. A professora Cláudia Yoshinaga alerta ainda para o efeito psicológico das operações de crédito como cartão e cheque especial. As pessoas automaticamente consideram esse limite como renda disponível para gastar. Existem várias pesquisas que mostram como as pessoas associam limite de crédito como parte da renda e dinheiro disponível, uma associação que não deveria ser feita. Se antes a gente conseguia recorrer a alguns truquezinhos para não gastar, como deixar o cartão em casa ou colar uma foto do Július, de todo mundo odeia o Cris. Na carteira, o pagamento no celular põe por terra essas barreiras físicas. Desse jeito, fica mais difícil dizer não. Aline conta que, para fugir de um produto que tentavam vender para ela na praia, ela usou a velha tática. Estou sem carteira hoje. Além disso, também é mais fácil gastar quando a gente não vê o dinheiro saindo da carteira, como nos casos de pagamentos com celular ou relógio. Abre aspas. Isso pode explicar um grau maior de impulsividade das compras. Fecha aspas. Explica Yoshinaga. A maioria das pessoas só vai gastando. Nisso, o dinheiro físico acabava ajudando porque se acabou o dinheiro na mão, a luz vermelha já acendia. Saber quanto tem para gastar ativa na cabeça da pessoa que o dinheiro dela já está comprometido, disso a Per. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí Tchau. 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 Tchau.